O meu coração sempre foi um mar de aventuras e emoções Com recordações de velhas paixões Sem esquecer as desilusões que eu senti Sempre que visse um novo amor partir Foi quando entendi que tem que se perder Para ser um grande vencedor Deve ser as relações, não passaram de ilusões Trocamos promessas tão coesas entre meus lições Houve juras, mil ternuras, frases puras, fases duras Mas foi por amor que eu acreditei no amor e aventuras Diz-me, diz-me, diz-me Quem será a mulher que carrega uma parte de mim? Quem? Quem será o meu verdadeiro amor? Outra metade que não me maltrata A alma gêmea tem que ser feliz Quem será a mulher? Diz-me Quero ser feliz ao lado de alguém que me ama como eu sou Que se entregue a mim, se dedique a mim Que percebo o amor que dou Ser feliz Ter alguém para amar E cuidar É sonhar Acreditar Que esse alguém um dia vai chegar Mas se este alguém demorar chegar Desespero ficará no ar Até quando vou ficar Sem alguém para amar Quem procura acha Quem espera alcança Mais cedo ou mais tarde Eu vou ter alguém e não perdi a esperança Diz-me Diz-me Quem será? Quem será? A mulher Diz-me Que carrega uma parte de mim? Diz Quem será o meu verdadeiro amor? O verdadeiro amor Outra metade que não me maltrata A alma gêmea tem que ser feliz Quem será? Diz-me quem será? Quem será a outra parte? Diz-me Deus Quem? Eu preciso saber Diz-me Quem? Quem será? Quem? A mulher Que carrega uma parte de mim? Diz-me Quem será o meu verdadeiro amor? Outra metade Outra metade Que não me maltrata A alma gêmea tem que ser feliz Para eu ser feliz A alma gêmea tem que ser feliz A alma gêmea tem que ser feliz A alma gêmea tem que ser feliz Quem será?